Ei, José, me diz que arrumaçou essa aqui, rapaz! Meu Deus, irmão, o que é que a senhora já tá gritando comigo agora dessa, minha irmã? O que foi que eu fiz? É o anjinho, é o anjinho, tu nunca faz nada, né? Tu nunca faz nada! Ei, José! Quem foi que amassou a minha panela de pressão? Mãe, não foi eu, não? Não, minha irmã, eu ia amassar essa panela pra quê? Não foi eu, não. É engraçado, na hora não foi ninguém, não foi ninguém, foi pelo caralho! Quem lá debaixo pega pra quem amassar a minha panela? Rapaz, vocês não me dão nada e vocês quebram as minhas coisas, né? Vocês só vão dar valor de que vocês souberem quanto é que custa. Aí vocês vão dar valor. Mas, rapaz, minha panela de pressão, José! Quem foi que fez chegar a minha panela de pressão? Quem foi? Isso daí deve ser bem a senhora mesmo, que beijou pras suas amigas, e elas amassam e as pessoas que fazem com a gente. Eu não beijei pra ninguém, como é que quebraram? Não foi minha amiga, não! E eu não tenho amiga, não, amiga minha é só Deus, viu? Isso aí deve ser arrumação tua! Porque quando tuas amigas chegam aqui pedindo panela, tu não me perguntam, tudo por que nada! Porque as panelas, o é dono da casa, né? Tu é dono da casa, é o bonzão, é dono da casa! Hoje, depois eu quero saber, tu empresta as minhas coisas, viu? Porque isso daí deve ser arrumação tua, da tuas amigas! Porque são tão ricas! E não tem dinheiro pra comprar panela! Mas que amiga eu emprestar essa panela de pressão, irmã! Mas que história! Não foi eu, não! Mas eu não quero saber, eu quero outra panela de pressão! Não, eu quero uma nova! Eu não quero essa, não! Eu não quero essa! Ó, Zé, tu não me enfrenta, não! Zé, tu não quer colar o diabo na tua cara, não! Agora deu, foi bom! Eu trabalho a morrer, pra numa hora dessas, amassaram minha panela, minha panela de pressão toda amassada! Rapaz, mas eu vou te dizer, viu? Por isso que diz, quando a gente sai, os ratos fazem a peça! Pois tá aí! Pois tá aí, agora eu vi! Agora eu tô aqui, querendo fazer um feijão pra mim, as panela já é toda amassada! Tá aí, ó, o prato que eu pago, viu? Eu sou a cachorra mesmo dessa casa! Agora deu, foi bom! Agora deu, foi bom! Mas, se preocupe não! Vou já pedir dar com mais de Raimundo ali, que eu tenho certeza que ela me empresta!